Bate que eu tenho da bicicleta Diretamente Restante Lovefuck Restante Lovefuck Que saudade dos 10 anos Hoje o tempo passou Já não é mais como antes Vi que tudo mudou Saudade de jogar bola Com meu mano Samuel Era só grau de magreira Com meu irmão Daniel Hoje tá tudo mudado Começamos a trompar E aquela velha amizade Começou a se afastar Quando eu tinha 10 anos Eu queria ser maior Hoje eu tenho 18 Saudade de ser menor E agora eu tô nesse mundão Mas tenho esperança Não tem momento da vida Melhor que nossa infância Mundão tá louco sim Acho que é o fim Deus eu te peço perdão Pelas coisas ruins Deus eu te peço perdão Pelas coisas ruins Eu te peço perdão O tempo das antigas que não volta mais Vários menor que dão desgosto pros seus pais Ai que saudade que eu tenho da bicicleta Pelos e na minha mente Isso sim me afeta O tempo das antigas que não volta mais Vários menor que dão desgosto pros seus pais Ai que saudade que eu tenho da bicicleta Pelos e na minha mente Isso sim me afeta É o Tito E o DJ Toto Que saudade dos 10 anos Hoje o tempo passou Já não é mais como antes Vi que tudo mudou Saudade de jogar bola Com meu mano Samuel Era só grau de magreira Com meu irmão Daniel Hoje tá tudo mudado Começamos a trampar E aquela velha amizade Começou a se afastar Quando eu tinha 10 anos Eu queria ser maior Hoje eu tenho 18 Saudade de ser menor E agora eu tô nesse mundão Mas tenho esperança Não tem momento da vida Melhor que nossa infância Mundão tá louco sim Acho que é o fim Deus eu te peço perdão Pelas coisas ruins O tempo das antigas que não volta mais Vários menor que dão desgosto pros seus pais Ai que saudade que eu tenho da bicicleta Eurose na minha mente Isso sim me afeta O tempo das antigas que não volta mais Vários menor que dão desgosto pros seus pais Ai que saudade que eu tenho da bicicleta Eurose na minha mente Isso sim me afeta É o Tito E o DJ Toto Diretamente It's a Glofuck It's a Glofuck